Com a finalidade de dar atendimento ao compromisso público e legal da Comissão Nacional da Verdade de divulgar o resultado de suas atividades, ao mesmo tempo que com a divulgação das suas atividades, disponibiliza um conjunto de informações que poderá ser aperfeiçoado pela contribuição da sociedade, já que, como nós sempre temos dito, nós não somos donos da verdade, nós somos apenas a Comissão da Verdade. Portanto, o nosso papel é procurar justamente trazer o máximo de informações possível que possa viabilizar um quadro fático consistente sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, que é o período de investigação da Comissão. Estamos aqui reunidos a doutora Maria Rita Kel, ali à direita, o doutor José Carlos Dias, a doutora Rosa Cardoso, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, nosso secretário-executivo André Sabóia Saboia, que fará a apresentação na data de hoje, estando apenas ausente o conselheiro José Paulo Cavalcante, por motivo de viagem. Portanto, a Comissão se faz presente praticamente na íntegra para a apresentação de mais um de seus relatórios preliminares de pesquisa. Já pelo quarto mês consecutivo, estamos procurando apresentar, ainda que em caráter preliminar, o resultado do trabalho que vem sendo feito pela Comissão. Nesta data, o objetivo é apresentar os resultados da atividade de pesquisa relacionada ao caso Stuart Edgar Angel Jones, que é um caso emblemático, um caso, como todos os outros, de extrema relevância para a Comissão, já que envolve justamente um morto e desaparecido, e tem sido a prioridade da Comissão Nacional de Direitos Humanos investigar os casos envolvendo mortos e desaparecidos. Na oportunidade da apresentação, então, do resultado dos trabalhos relacionados a esse caso, eu quero inicialmente registrar com muita satisfação e gratificação para esta Comissão a presença da irmã de Stuart, a jornalista Ildegar Angel, que está aqui acompanhada de seu marido e de sua cunhada, e que honram muito a esta Comissão com o prestígio da sua presença. Nós estamos sensibilizados e temos convicção de que a sua presença engrandece sobremaneira esta reunião. Quero, obviamente, agradecer uma vez mais o Arquivo Nacional, que na presença do doutor Jaime Antunes tem dado enorme cobertura aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, aqui abrigando em caráter permanente o escritório da Comissão Nacional da Verdade no Rio de Janeiro. Mas quero também fazer o registro de uma outra presença muito honrosa para nós, que é a do diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Paulo Knauss, que está aqui presente com sua assistente, doutora Camila. O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro tem colaborado de maneira muito importante com os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, disponibilizando todo o seu acervo. O doutor Paulo, inclusive, disponibilizou uma sala para uso dos pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade no Arquivo do Rio de Janeiro, e é com a colaboração do Arquivo do Rio, do Arquivo Nacional e de tantas instituições espalhadas pelo Brasil, que a Comissão Nacional da Verdade tem conseguido levar a termo a sua missão. Não seria possível para a Comissão Nacional da Verdade conduzir as suas atividades sem a colaboração de órgãos públicos, de entidades privadas, de pessoas que têm cedido com generosidade seu tempo, sua dedicação, seu esforço aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Por isso que nós, da Comissão, sempre ressaltamos que o objetivo da Comissão, na verdade, não é propriamente ela produzir um quadro de informações, mas é ser o veículo de um conjunto de informações que está sendo produzido pela sociedade brasileira, e daí a preocupação com a divulgação desses relatórios preliminares de pesquisa, até para que aqueles que nos ajudem possam, inclusive, verificar se o que está sendo produzido está adequado ao conjunto de informações disponibilizadas. Passando especificamente ao caso Stuart Edgar Angel Jones, esse é um caso que vem sendo investigado pela Comissão já há algum tempo. Há cerca de dez dias, na sexta-feira da semana retrasada, a Comissão Nacional da Verdade fez uma diligência na base aérea do Galeão, que foi noticiada pela imprensa, justamente para investigar, entre outros fatos, circunstâncias da detenção e morte de Stuart Angel, e, nesse sentido, a Comissão Nacional da Verdade, então, fará, na tarde de hoje, uma apresentação do conjunto de elementos de que dispõe, inclusive, com uma revelação bastante importante sobre o caso, e, depois da apresentação, nós ficaremos, então, à disposição para esclarecer eventuais questões que surjam. Pergunto se algum dos colegas da Comissão deseja fazer uso da palavra. Então, passo a palavra ao nosso secretário executivo, André Saboia, que é quem dirigiu toda a equipe da Comissão Nacional da Verdade no tratamento deste caso específico, e eu registro desde já o agradecimento dos membros da Comissão a ele e toda a equipe que se desdobrou, inclusive, no último fim de semana, para sistematizar um conjunto de informações que pudesse ser trazido nesta data. Por favor, André. Obrigado, coordenador Pedro Dallari. Boa tarde a todas e todos presentes, especialmente a Eudegar Angel. Agradecemos muito a sua presença aqui, neste momento, mais um momento muito importante para esclarecimento de fatos relacionados às graves violações cometidas no período da ditadura militar. Eu queria começar a minha apresentação com essa imagem, essa vista aérea, da base aérea do Galeão, onde, segundo vários depoimentos de ex-militares, de presos políticos, onde funcionou uma prisão clandestina, administrada por agentes do comando, do terceiro comando aéreo regional e do CISA, local onde, segundo vários testemunhos de pessoas que estiveram lá detidas, Stuart Edgar Angel Jones foi torturado e morto por uma equipe de agentes que atuavam sob o comando do brigadeiro João Paulo Moreira Burnier. Como o coordenador já falou, nós fizemos, há dez dias, a Comissão Nacional da Verdade fez uma diligência de visita à base aérea do Galeão. E como tem sido a prática nessas nossas diligências, nós já fizemos diligências a cinco unidades militares, a Comissão visita os locais com seus peritos, nós temos uma equipe de peritos, e acompanhados de testemunhas, pessoas que estiveram lá detidas. Nos acompanharam nessa visita o filho do coronel Jefferson Cardim, Alencar Osório, que esteve lá preso com seu pai durante 62 dias, no final de 1970, começo de 71, Jefferson Lopetegui Alencar Osório, que reconheceu o local exato dentro do Galeão, dentro da parte militar do complexo do Galeão, o local onde pousou o avião que trouxe seu pai sequestrado de Buenos Aires. Também nos acompanhou nessa visita, e isso está disponível na página da Comissão, Sérgio Emanuel Dias Campos, militante da VAR Palmares, que foi preso em Ipanema em fevereiro de 71, juntamente com Carlos Alberto Soares de Freitas e Antônio Joaquim Machado, levado para o DOI, da rua Barão de Mesquita, e por uma sorte que teve, conseguiu sobreviver ao DOI, os outros dois companheiros presos não sobreviveram. Sua prisão foi legalizada, ele foi levado para a base aérea do Galeão, onde permaneceu de oito a dez dias, segundo os cálculos dele próprio, e de lá foi levado para o quarto andar do prédio do terceiro comando aéreo, que fica ao lado do aeroporto Santos Dumont. E lá esteve preso com outros militantes do Comando Nacional da VAR Palmares, os quais, alguns que ele identificou, Jorge Saavedra Durão esteve lá, e outros dois colegas. Nós gostaríamos de falar um pouco do depoimento do ex-militar José Bezerra da Silva sobre a morte de Stuart. Ele menciona do depoimento vários detalhes, isso já foi divulgado no ano passado, em audiência, da Comissão da Verdade do Rio, ele prestou depoimento à Comissão Nacional da Verdade, juntamente com Adir Figueira. Depois desse depoimento, nós solicitamos ao Ministério da Defesa, ao Comando da Aeronáutica, através do Ministério da Defesa, informações sobre José Bezerra. E nós recebemos uma lista de militares que serviam no Galeão à época da morte de Stuart, da qual não constava José Bezerra. Mas o próprio José Bezerra nos apresentou, na sua folha de alterações, mostra que ele serviu lá, a partir de janeiro de 71, nós vemos aqui, fevereiro sem alteração, março sem alteração, abril sem alteração, maio sem alteração. Realmente o José Bezerra da Silva estava lá, naquele momento. Ele trouxe para a diligência também mais dois ex-militares, que também confirmaram seu testemunho de que ali funcionou uma prisão clandestina, numa área da base aérea do Galeão, que hoje, em 1972, foi transformada em uma área de lazer. Lá está uma placa, isso foi divulgado pela revista Carta Capital. apresentou também alguns documentos por escrito de outros ex-militares que lá serviram. Outro ex-militar, Adir Figueira, informou que, por volta de 1984, houve a área, esse presídio que funcionava de uma forma subterrânea, foi soterrado com 20 toneladas de concreto. E os nossos peritos estão estudando como é possível, com algum tipo de radar, de solo, ou outro instrumento de engenharia, identificar a permanência dessa construção. Trouxe o José Bezerra também informações de outros militares que disseram que levavam comida a presos naquele local exato. também há relatos de militares, como nos informou Ilder Garanjo, de que integravam a banda de música que tocava no Galeão, relatos de que a música era tocada nos momentos de tortura para abafar os gritos dos presos. Esses relatos também se repetiram entre ex-militares, nos apontaram exatamente os locais onde a banda se postava. Nós gostaríamos de mostrar agora para vocês um vídeo que nós editamos, é um resumo da nossa diligência, para que todos possam ter uma ideia melhor do que foi essa visita. E aí A declaração do José Bezerra sobre a morte de Stuart Angel, nós recortamos um trecho específico em que ele fala de quando Stuart foi levado para o dentista, foi retirado o capuz e ele foi sentado à mesa do dentista, foi levado de automóvel da ambulância até a mesa do dentista. O dentista se chamava doutor Luiz, onde foi retirado o capuz de Stuart, foi fechada a porta, o dentista fez o trabalho dele, depois Stuart foi recolhido para a mesma cela subterrânea. E aí ele narra, não foi uma testemunha ocular, mas algo que ele tomou conhecimento, que numa outra tortura Stuart não mais resistiu e num dia de madrugada foi pedido uma ambulância urgente, a ambulância chegou e voltou porque o motorista da ambulância disse que não tinha nada mais para fazer. Então quem estava na equipe nesse dia, naquele dia, ficou sabendo que o interrogado torturado faleceu. E aí um trecho importante do depoimento, como o corpo saiu, diz Bezerra, o comandante da base aérea do Galeão sabe como o corpo saiu, o chefe do presídio sabe, porque todos os presos eram anotados, e todos os presos que estavam ali já vinham de outras equipes, então a equipe que prendia entregava para a equipe do oficial de dia, que registrava e entregava para a equipe do presídio que registrava. Os livros hoje, e ele está dizendo que nos dias de hoje, ainda estão dentro da base do Galeão, no arquivo da PA, da Polícia da Aeronáutica, para onde eles foram levados. Hoje ainda estão dentro do túnel lá do subterrâneo, onde tinha a escrivaninha dos presos. A Comissão da Verdade tem os nomes já dos comandantes da base do Galeão à época, irá convocá-los. Nós recebemos também o nome do militar da Aeronáutica, que seria o chefe do presídio à época, estamos fazendo algumas checagens, mas já temos um nome e deveremos convocá-lo muito em breve. Agora eu queria falar um pouco, a partir desses testemunhos, durante um longo período, desde o início dos anos 70 até o período democrático, houve uma estratégia sistemática de ocultamento de informações sobre esses fatos. Nós temos aqui um informe do CISA, de julho de 72, bastante conhecido, já revelado pela imprensa, que declara Stuart Angel, com o seu nome Paulo, como foragido da justiça. Isso está em contradição com outros informes anteriores, um informe do SNI, de quase um ano antes, já declarava Stuart Angel como falecido. Há outros informes que estabelecem também a data da morte, como 16 de maio de 1971. E o que mais nos choca é que essa estratégia de sonegação de informações sobre os desaparecidos continua depois do fim da ditadura. Aqui nós temos um relatório da Marinha, de 1993, em plena democracia, onde se afirma que Stuart foi morto em 5 de janeiro de 71 no Hospital Central do Exército, em virtude de agressão e faca por parte de outro preso. Jamais isso aparece em qualquer outro documento, isso é uma informação inteiramente falsa, mas que aparece no relatório da Marinha, de 1993, apresentado ao ministro da Justiça, Maurício Correia. Nós temos aqui, o nosso objetivo é valorizar realmente os testemunhos dos outros presos políticos que viram Stuart na base do Galeão. A nossa equipe de pesquisa, coordenada aqui no Rio de Janeiro, sobre a Casa da Morte Petrópolis, coordenada pelo historiador Eduardo Chinor, por Ana Carolina Antão, localizaram no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no livro de ocorrências, ocorrências que comprovam a prisão de Manuel Henrique Ferreira, um dos mais importantes testemunhos sobre o caso Stuart. Em 7 de maio, foi preso com o Zaqueu José Bento e, no mesmo dia, foi preso José Gonçalves Resende, militantes do MR8 e da VPR, no caso José Gonçalves Resende. Nós temos também outro livro de ocorrências que comprova a prisão de Alex Polari, em 12 de maio de 1971. E, nesse livro, aparece que foi, em consequência de uma mensagem do CISA enviada ao DOPS, que Alex Polari foi preso. Os órgãos da ditadura, no próprio processo de anistia de Alex Polari, os órgãos oficiais do Estado brasileiro informam que a data da sua prisão foi dia 25 de maio de 1971. Justamente isso é feito para desqualificar o seu depoimento. Nós temos aqui a prova material de que Alex Polari estava detido por agentes do CISA desde 12 de maio de 1971. Então, é inteiramente verossímil o seu depoimento acerca do que ele viu lá dentro da base aérea do Galeão. O mesmo vale para Manuel Henrique Ferreira. Seguindo, nós temos aqui um trecho do depoimento do Manuel Henrique Ferreira encaminhado a Dom Paulo Evaristo Arnes em janeiro de 1976. Manuel Henrique Ferreira, infelizmente, faleceu no início desse ano. Nós fizemos vários contatos com Alex Polari, que estava fora do Brasil. Ele se dispôs a dar um depoimento para a comissão, na verdade, no dia de hoje. Ele estava impossibilitado porque está retornando da Europa para o Amazonas no dia de hoje, mas disse que tem a recordação daqueles momentos que viveu como se fossem muito recentes. Tem muito vivas todas as memórias e foi muito gentil conosco e se dispõe a dar um depoimento e vamos agendar uma data para viabilizar isso porque o depoimento dele realmente é muito importante. Nós temos aqui Manuel Henrique Ferreira a parte em que ele menciona a morte de Stuart. Ele, retornando à sua cela, ele percebeu que em uma delas que ficava próxima à entrada do corredor, havia alguém gemendo muito e às vezes gritava de minha cela continuei ouvindo os gemidos que pela madrugada se interromperam. Logo depois houve uma grande balbúrdia pelo corredor. Abriram uma cela e ouvi claramente quando alguém pediu que trouxessem o tapete. Depois cessou a movimentação e não voltei a ouvir mais os gemidos. Nesses dias, quinta ou sexta-feira, lembro-me que não fui interrogado como vinha acontecendo quase que ininterruptamente. Talvez tenha sido pelo fato de os torturadores estarem todos voltados para Stuart, que acabava de ser preso. No dia seguinte, pela manhã, o doutor Pascoal pergunta-me se era comum o Stuart se encontrar com Carlos Alberto Muniz pelos dados de bom sucesso. Como eu não soube responder, ele pediu-me que descrevesse fisicamente a Carlos Alberto Muniz. Respondi-lhe que não o conhecia ao que ele perguntou-me quem dos presos que ali se encontravam conhecia Muniz. Quando ele disse que Stuart o conhecia, ele respondeu esse já era. Quem disse isso foi o doutor Pascoal, que era o codinome utilizado pelo torturador Ferdinando Muniz, perdão, Abílio Correia de Lima, que é um suboficial da aeronáutica. Hoje pela manhã, nós ouvimos o Lúcio Vale Barroso, que nos confirmou que Abílio Correia de Lima era do CISA, e era suboficial, não era sargento, era um suboficial um pouco acima da aeronáutica, que atuou, muitas vezes, sob o seu próprio comando de Lúcio Barroso, capitão da aeronáutica, também envolvido nesses fatos. Foi esse senhor, Abílio Correia de Lima, que deu a notícia a Manuel Henrique Ferreira sobre a morte de Stuart. Nós temos aqui um documento também conhecido, a carta de Alex Polari a Zuzu Angel, de 23 de maio de 1972, quando ele já não estava mais no Galeão, escreveu uma longa carta que foi publicada pelo historiador Hélio Silva, numa denúncia muito corajosa à época. Aqui nós temos a passagem da carta de Alex Polari sobre a morte de Stuart Angel no Galeão. Então, são dois testemunhos sobre a morte de Stuart Angel Galeão, além do testemunho recente de Maria Cristina de Oliveira e Ferreira, outra presa política que jamais havia sido ouvida formalmente. Nós temos aqui tanto o Manuel Henrique Ferreira como o Alex Polari identificam os mesmos torturadores e comandantes que participaram das atrocidades cometidas contra Stuart Angel. Nós temos aqui o Tenente-Coronel Muniz, Ferdinando Muniz de Farias, que também foi mencionado hoje por Lúcio Vale Barroso, que participou sob o comando dele também da operação da tomada do avião Caravelli, que foi tomado pelo CISA. Ele cita também aqui, Manuel Henrique Ferreira, o João Paulo Moreira Burnier, Carlos Afonso de la Mora, João Paulo Moreira Burnier era o comandante do terceiro comando aéreo regional e Carlos Afonso de la Mora era o chefe do CISA. Fala-se aqui de um outro oficial, Pedro Paulo, que nós estamos ainda concluindo o processo de identificação. Aqui nós temos também na lista de Alex Polari uma série de torturadores envolvidos no caso, que ele denuncia, o Burnier, Adela Mora, Tenente-Coronel Muniz, Tenente-Coronel Abilha Alcântara, esse era o nome do suboficial, na verdade ele não era Tenente-Coronel, era um suboficial da aeronáutica, conhecido como Dr. Pascoal. Capitão Lúcio Vale Barroso, que não era do CISA, ele era chefe de operações do terceiro comando aéreo regional. Ele nos mostrou hoje sua folha de alterações, ele tem vários elogios, inclusive um elogio do Brigadeiro Burnier, por sua atuação em operações, como ele diz, de combate à subversão, não era formalmente do CISA, que funcionava junto ao gabinete do Ministro da Aeronáutica, mas, em várias operações, comandou agentes do CISA. Hoje, ele nos contou de como comandou agentes do CISA nas operações de caçada a la marca, no interior da Bahia. isso nós ressaltamos no nosso relatório, como todas essas operações, essas prisões, essas torturas, essas atrocidades, tinham como objetivo maior localizar o paradeiro de Carlos da Marca. E, quando a repressão sequestrou, prendeu habitariamente Stuart Angel, a repressão já sabia, por prisões anteriores, isso foi em maio de 71, já sabia que la marca tinha saído da VPR e estava no MR8 e sabiam que Stuart sabia onde estava la marca e foi torturado barbaramente para revelar o paradeiro, coisa que não o fez, jamais revelou, não traiu os seus companheiros e essa é a suposição que as torturas violentíssimas que sofreu foi em razão dessa demonstração rara de coragem e resistência. Nós temos aqui dois agentes da aeronáutica que comandaram essas atrocidades, o brigadeiro João Paulo Moreira de Burnier, figura muito conhecida, tristemente conhecida da nossa história, foi o primeiro chefe do CISA, aluno da Escola das Américas, comandante do terceiro comando aéreo regional, era autoridade superior sob a jurisdição dele. Estava a base aérea do Galeão, estava a base do Campo dos Afonsos, estava a diretoria de rotas aéreas, estava a base aérea de Santa Cruz, ele era o brigadeiro, o tenente brigadeiro, enquanto os outros comandantes de todas essas bases eram coronéis ou tenente coronéis. Outro agente identificado, que nós temos a foto, é Lúcio Vale Barroso, capitão da aeronáutica à época, foi reformado como coronel e chefe de operações do terceiro comando aéreo regional, acusado por vários presos políticos de participar das torturas que levaram Stuart Angel à morte na base aérea do Galeão. Hoje ele nos deu um relato muito detalhado sobre o treinamento que recebeu em contra-insurgência na Escola das Américas e nos contou como voltando do Panamá, voltou do Panamá no final de abril de 1971 e, a partir de maio a junho de 1970, perdão, fez um estágio, um estágio, assim ele disse, de mais de 40 dias no DOI. E aí nós temos documentos que demonstram a atuação conjunta do Lúcio Vale Barroso, aeronáutica, CISA e RUGS, do DOI, do primeiro exército. Isso ele reconheceu, reconheceu ter conhecido RUGS nessa época. Aqui nós temos aqui um documento que já foi apresentado no caso Rubens Paiva, que mostra, num IPM contra a VPR, mostra RUGS e Lúcio Vale Barroso atuando lado a lado no interrogatório do médico Almir Duton e também no interrogatório de... ... ... ... ... ... ... ... No caso Rubens Paiva. Isso. Foi quem... RUGS foi quem levou Rubens Paiva à morte. Na volta do Panamá, Lúcio Barroso vai transmitir os conhecimentos que adquiriu na Escola das Américas, conhecimentos de interrogatórios, de guerra na selva, ao pessoal do DOI, ao mesmo tempo em que ele, segundo ele mesmo disse, os seus comandantes queriam que ele também tinha ficado um tempo fora, também se informasse sobre o que estava acontecendo no país. Nessa época, eles atuaram no DOI e no COD, o estágio, aqui está me recordando, o estágio foi no COD onde estava RUGS nesse momento. Nós temos aqui dois documentos, onde aparece a assinatura, e, então, RUGS, pouco depois, vai atuar no caso Rubens Paiva, e foi identificado por Inês Etienne como o Alain, o torturado Alain da Casa da Morte de Petrópolis. Aparece citado também como um dos torturadores que torturou Manuel Henrique Ferreira. Na primeira página do depoimento de Manuel Henrique Ferreira, é uma lista onde aparece, Manuel Henrique Ferreira foi levado para a UBAN também, onde aparece RUGS. o Lúcio Vale Barroso, nós o havíamos convocado na semana passada, para a quinta-feira da semana passada, ele não pôde comparecer, foi reconvocado para amanhã de hoje, não foi uma coisa planejada para coincidir com essa audiência, veio, o que para nós até foi uma surpresa, compareceu, falou muito, falou muito, mas não confirmou o que havia dito, o que foi publicado na imprensa de hoje sobre Stuart Angel, ele disse que nunca viu Stuart Angel e disse que não, que Stuart Angel não esteve no terceiro comando aéreo regional. Nós perguntamos a ele, se o senhor aparece em tantos depoimentos acusado como torturador, por que o senhor jamais tomou a iniciativa de tomar alguma medida judicial a respeito dessas tantas denúncias que o senhor nega aqui tão veementemente, ele disse que não se importava com essas denúncias. Contou uma série de coisas sobre os presos que estiveram no terceiro comando aéreo regional, ele os identificou como os integrantes do comando nacional da VAR Palmares, um deles foi o Sérgio Manuel Dias que participou da nossa diligência no Galeão. Segundo o que ele nos disse, a carceragem, a espécie de carceragem improvisada no terceiro comando aéreo regional era para os presos legais à disposição da justiça militar. Depois de muitas perguntas, ele admitiu a possibilidade que o CISA, do qual em algumas vezes ele fez questão de se desvincular, é possível que o CISA mantivesse presos na base aérea do Galeão. Ele admitiu isso no Galeão, na base aérea do Galeão, reconheceu que havia atividades do CISA em várias unidades da aeronáutica, reconheceu sua participação em prisões de militantes, não falou de nenhum caso específico. Nós fizemos várias perguntas para ele sobre os desaparecidos, ele nos disse que achou improvável que os desaparecidos tenham sido lançados ao mar, ele disse não saber o que aconteceu com os desaparecidos, nem com Stuart Angel, e perguntamos especificamente sobre algumas investigações que nós temos, falamos bastante que ele, por favor, esclarecesse, dissemos para ele a possibilidade de depoimentos posteriores para mais informações, ele não deu esclarecimento sobre os casos de desaparecimentos políticos, mas deu muitos esclarecimentos sobre a atuação do CISA, falou que foi depois da morte de Stuart, foi afastado por ser identificado pelo comandante que o sucedeu, o Burnier, como pertencente ao grupo de Burnier, ele saiu da sua posição de um oficial que comandava o combate à guerrilha, foi ser um diretor de assistência habitacional do Exército e sempre, depois disso, disse ter ocupado sempre cargos burocráticos. Ele se apresentou como, vamos dizer assim, que as sanções que ele sofreu foram uma consequência das sanções que atingiram o Burnier, dizendo-se apenas um técnico em contra à insurgência. mas é um depoimento extremamente rico, com muitos detalhes, que nós estamos editando, não está disponibilizado agora porque terminou por volta da uma hora da tarde de hoje, vamos disponibilizar na nossa página, é um documento, é um depoimento que nós vamos realmente ter que trabalhar muito e convocá-lo novamente, que ele é um dos poucos agentes identificados que continua vivo. Ele falou de vários comandantes ou colegas de SIS ou de Aeronáutica mortos, não identificou vivos. Agora, gostaria de passar um pouco para... Eu acho que nós queremos, o principal fato que nós queremos aqui divulgar nessa audiência é um depoimento que nós colhemos em Salvador com o capitão reformado da Aeronáutica, Álvaro Moreira de Oliveira Filho, que faz revelações importantes sobre o paradeiro de Stuart Angel, como foi que militares da Aeronáutica no Rio de Janeiro fizeram a ocultação do seu cadáver após a sua morte sob tortura na base aérea do Galeão. Nós gravamos em vídeo na semana passada esse depoimento. Nós realizamos a primeira tomada de depoimento com esse capitão em setembro de 2013. Ele chegou até a comissão de verdade por uma denúncia espontânea. Ele queria falar, queria contar algo muito importante. Nós ouvimos em setembro de 2013, ouvimos de novo em março desse ano, quando pedimos mais detalhes, e gravamos um depoimento em vídeo na semana passada. Esse capitão da Aeronáutica nos conta o que foi relatado para ele duas vezes por um outro colega da Aeronáutica, uma vez numa situação familiar, depois com esse outro sargento da Aeronáutica em seu leito de morte, fez revelações, o terceiro sargento José do Nascimento Cabral. Nós vamos... você colocar só antes de passar o vídeo. Isso. A comprovação de que o sargento Cabral trabalhava na base de Santa Cruz. Isso. Nós fizemos uma checagem, quando recebemos esse depoimento em setembro, e pedimos, fizemos um pedido de informação aeronáutica sobre todos os militares, inclusive plantonistas, que serviam na base aérea do Galeão e na base aérea de Santa Cruz. E aqui nós temos um terceiro sargento, José do Nascimento Cabral, servindo na base aérea de Santa Cruz em maio de 1971. A nossa testemunha, o capitão Álvaro, tem contato com a família do José do Nascimento, tem contato, ele tem uma esposa viva, ele também é a filha do sargento, é amiga da família da testemunha, é uma pessoa que está, ele está buscando os contatos, nós não sabemos se elas sabem da história, que foi contada por seu familiar, mas é uma pessoa que realmente está nos quadros da aeronáutica e servia na base aérea de Santa Cruz em maio de 1971. Agora, eu vou passar para vocês a edição do depoimento do último depoimento do capitão Álvaro Moreira. Esse último depoimento no total, Tiago, quanto durou? Quarenta minutos? Fora os dois anteriores que são muito longos. e esse é uma edição de oito minutos com os principais pontos da fala dele. Foi interditada a pista e eles foram para lá e fizeram o que estava lá fazendo e ele via que ele era obrigado a ver lá da torre o movimento que estava fazendo lá, um movimento suspeito para, de noite, um movimento desse. Depois ficou sabendo que ele estava enterrando o corpo de um, como na época chamava, subversivo. recupera para a história quando foi que o senhor reencontrou o sargento Cabral e o comentário que ele fez com o senhor sobre a questão da base aérea de Santa Cruz. Recupera um pouco essa história. Ele estava com um tumor na coluna. Nesse tumor ele veio a falecer por esse tumor. Ele, em princípio, morou no conjunto São Braz, ali na federação. Depois mudou-se para Cruzeiro, que fica ali em Roma. E eu, de vez em quando, eu ia visitá-lo, não era cedo, mas ia visitá-lo. E ficava lá conversando porque ele não podia sair da cama. Era uma pessoa muito ativa e uma dessas conversas ele me contou essa história. Como é que foi isso? A história que ele me contou foi o seguinte, que um dia ele estava de serviço porque ele era controlador de voo. Estava de serviço na torre quando chegou o Bornier, o Bornier que eu quero me referir é o coronel Bornier, que era o comandante da base de Santa Cruz com um grupo de oficiais, autocarro, e pediu que interditasse a pista. Se eu não me engano, dados os anos e a idade, foi a pista 10. não tenho bem certeza. Foi interditada a pista e eles foram para lá e fizeram o que estava lá fazendo e ele via que ele era obrigado a ver lá da torre o movimento que estava fazendo lá, um movimento suspeito para de noite um movimento desse. Depois ficou sabendo que ele estava enterrando o corpo de um como na época chamava subversivo, cujo aí depois veio detalhes, que foi o coronel Cabral, comandante do Galeão, junto com ele, que era o filho de Zuzu Anjo. isso em resumo foi esse o tipo de conversa que nós tivemos. Mas ali se chegou a afirmar ou se supôs que o senhor não, ele afirmou, ele afirmou porque via da torre, porque da torre vê toda a pista, vê todo o movimento. Sim, mas ele afirmou que tinha um corpo lá, sim, mas é uma hipótese que se ele viu. Não, não é hipótese, não. Como é que ele pode... Não, na conversa que ele me transmitiu, ele não deixou dúvida que estavam enterrando um corpo. E enterrar um corpo... Não, na cabeceira da pista. Na cabeceira. A cabeceira da pista é um lugar que ninguém vai. Então ele viu sendo enterrado e aí... Corpo. E aí no dia seguinte isso... Veio um... Como... se sabe viver em quartel, nós chamamos Bizu. Bizu daqui, Bizu dali. Como estava o comandante do Galeão junto, que era o coronel Cabral. E aí soube-se que era filho de Zuzu Anjo. Mas na época eu não me lembro bem que se ele me falou filho de Zuzu Anjo eu dei o nome do rapaz. Stuart. Stuart, isso. Stuart. que era Stuart filho da Zuzu Anjo. A relação do senhor com o Cabral? Como eu disse... A minha relação com o Cabral, como eu disse, eu me dava com ele porque eu conheci Cabral desde quando ele foi para a escola técnica de aviação. Mas como o Paulo perguntou para o senhor, o senhor tem confiança plena na informação que ele deu? Deu. Essa informação, como eu lhe disse, não foi uma coisa assim, olha, aconteceu isso, não. Foi numa das idas que eu visitava que estamos contando fatos passados, fatos presentes, ali, ele contou esse fato. Mas não contou como se fosse uma coisa assim, olha, isso aconteceu, ele não falou, não. Não foi nesse sentido. Ele contou um fato, ele presenciou sem maiores conhecimentos. Atualmente, com a repercussão que está dando da morte do filho, do desaparecimento do cadáver do filho de Zuzu Anjo. A morte de Zuzu Anjo, eu liguei um fato ao outro do que ele me falou e achei o dever de comunicar. Capitão, e o senhor se recorda, o seu capitão, o sargento Cabral disse sobre advertências que ele teve dos superiores, sobre o que viu, assim, alguém chegou e falou, olha, tome cuidado que vocês não viram nada, ou ele ficou, ou ele já sabia o que estava acontecendo e os que isso... Primeiro, ele não me disse, mas isso não seria válido na época e toda a base tomou conhecimento de que algo suspeito houve naquela noite na cabeceira da pista. O que foi? Aí que vem aquele negócio. Uma base tem uns 700 homens e saía boato de tudo que era lado. porque interditar é uma pista de noite. Eu tenho que... Entendo, as pessoas que estavam lá, o professor falou, era o... Então, o coronel Burnier... Estava lá. O que não é comum isso de ter... As pessoas que estavam lá ao interditar a base naquela hora... Ao interditar a pista. Desculpa, interditar a pista não era um procedimento comum naquela hora. Não, não era. Eu, como membro da Força Aérea, sei que qualquer um poderá afirmar que a cabeceira de pista é só em caso de acidente ou funcionários que vão trabalhar troca de lâmpada, problema elétrico. Fora disso, não se vai na cabeceira da pista. Capitão, nós já tivemos outras oportunidades de conversar, mas eu gostaria que a sua imagem registrasse nesse momento como o senhor se sente trazendo a público esse fato, porque o senhor já é um personagem histórico, o senhor já está em vários livros, o senhor é um herói do povo brasileiro, inegavelmente. Mas o senhor trouxe hoje algo para a sociedade brasileira. eu me lembro que o senhor mandou vários e-mails insistindo, eu tenho algo a revelar, isso eu só falarei pessoalmente. Como o senhor se sente hoje é um prazer com dever cumprido. Puxa lá, só a apresentação final da baixa. essa informação chegou ao conhecimento da Comissão da Verdade no final de 2013, pela primeira vez. Nós fizemos uma série de pedidos de documentação aeronáutica, analisamos uma série de fotografias, aqui nós temos algumas fotos históricas, onde mostra o provável local da torre de controle, a época, a torre de controle, ela é mais ou menos equidistante das duas cabeceiras da pista. E a base aérea de Santa Cruz tem apenas uma cabeça, uma pista. nós também fizemos pedidos de informação aeronáutica sobre eventuais modificações, reformas na pista. E fomos informados, recebemos material a respeito disso, que houve obras de ampliação de uma das cabeceiras de 74 a 78. Os peritos da Comissão da Verdade entraram em contato com uma das empresas que participou dessas obras, a outra empresa fechou. E, conversando com os gerentes e com algumas pessoas, não foram, não havia memória nem documento sobre alguma anormalidade verificada nessas reformas. Aqui nós temos aqui uma planta da área ampliada da pista. Essa aqui é a cabeceira que aponta para o continente, a outra cabeceira aponta para o mar, está próxima do mangue. Essa parte aqui que tem esses desenhos é a parte ampliada. Nós temos aqui, essa cabeceira aqui é uma cabeceira muito próxima do hangar do Zeppelin, talvez não corresponda àquela descrição de uma área isolada. Nós temos aqui uma vista aérea, nós temos aqui uma outra cabeceira, que é a cabeceira mais próxima à região do mar e do mangue, próxima à restinga da Marambaia, a torre de controle, de onde o sargento José do Nascimento Cabral teria observado os fatos que relatou ao capitão Álvaro Álvaro Moreira. Nós também pedimos, como já foi dito aqui, a aeronáutica a relação de todos os militares que serviam no Galeão e na base aérea de Santa Cruz. Alguns dos comandantes do Galeão e de Santa Cruz ainda estão vivos e serão convocados para esclarecer esses fatos, para que a Comissão da Verdade possa ter informações mais precisas para que os órgãos competentes possam fazer os procedimentos técnicos que são necessários nesses casos, no caso, radares de solo. Nós queremos que realmente a aeronáutica, os comandantes dessa época, prestem esclarecimentos. Aqui nós temos algumas imagens do local da base aérea de Santa Cruz, próximo também aqui o campo de provas da Marambaia. No depoimento do Alex Polari, ele menciona rumores entre os presos políticos no Galeão e a via de que o destino dos mortos sob tortura poderia ser essa região da Restinga da Marambaia. Nós temos outro depoimento do militar, cuja identidade está sendo resguardada para fins de investigação, que menciona também a utilização da base aérea de Santa Cruz para prisão, tortura e ocultação de cadáveres de militantes políticos. Eu gostaria de, então, passar a palavra ao coordenador para concluir. muito obrigado, André. Agradeço muito e cumprimento a você e a sua equipe por esse levantamento. Fazendo, então, uma breve síntese, nós temos, em primeiro lugar, em relação a Stuart Angel, a informação, a comprovação de que, em que pese constar em documento do Centro de Informações da Aeronáutica de que Stuart Angel seria foragido, que, na verdade, as forças de segurança reconheceram explicitamente, pelo menos dois documentos, que Stuart Angel foi morto. Há um documento, então, de 14 de setembro de 71, do Serviço Nacional de Informações, em que Stuart Angel, Stuart Edgar Angel Gomes, aqui, obviamente, há um equívoco, consta como falecido e há um documento, já de 1993, um relatório do Ministério da Marinha, em que Stuart Edgar Angel Jones é dado como morto. Embora as datas não coincidam, o registro é de que ele é dado como morto. Então, esta é uma primeira informação importante, uma comprovação da Comissão Nacional da Verdade para contestar a informação que ainda é adotada oficialmente pela Aeronáutica de que Stuart Angel teria desaparecido. as próprias Forças Armadas reconheceram pelo menos dois documentos que ele foi morto, após, obviamente, ter sido detido. A outra comprovação importante que a Comissão Nacional da Verdade faz, e que corrobora aquilo que, de certa maneira, já era adotado como informação bastante consistente, é de que sua morte se deu na base aérea do Galeão. O que a Comissão Nacional da Verdade fez foi coligir vários depoimentos, tanto de vítimas que foram testemunhas da morte de Angel Jones no Galeão, como de oficiais ou soldados que puderam também prestar depoimento à Comissão, que atestam a passagem de Stuart Angel pela base aérea do Galeão e o bárbaro tratamento de que foi vítima naquele local. Finalmente, uma última informação, então, importante que a Comissão Nacional apresenta é sobre o possível destino dos restos mortais do corpo e dos restos mortais de Stuart Angel. A informação nova que aparece e que a Comissão teve o cuidado de, antes de atrasê-la a público, num trabalho de alguns meses, procurar tomar as cautelas necessárias, tendo em vista que é realmente um fato novo, é a de que seu cadáver teria sido ocultado na base aérea de Santa Cruz. Até então, havia duas versões que apareciam com maior frequência, a de que o corpo teria sido jogado ao mar, uma delas, e a outra de que teria sido enterrado num cemitério clandestino também na região metropolitana do Rio de Janeiro. E, na verdade, aparece esta informação sobre a ocultação de cadáver na base aérea de Santa Cruz. O depoimento é bastante verossímil que nós pudemos testemunhar, daí a preocupação da Comissão Nacional da Verdade de fazer o registro em imagem, inclusive, do depoimento. O capitão Álvaro Moreira, apesar de 89 anos, parece bastante lúcido, pode ser contatado pelos meios de comunicação, portanto, o depoimento que ele prestou à Comissão Nacional da Verdade poderá ser checado pela imprensa, que poderá testar a fidedignidade ou a verossimilhança desse depoimento. A Comissão Nacional da Verdade teve o cuidado de fazer a checagem, já que se trata de um testemunho indireto, porque o capitão Álvaro Moreira relata o que teria ouvido do terceiro sargento José do Nascimento Cabral, a Comissão teve o cuidado de conferir a presença do terceiro sargento José do Nascimento Cabral na base aérea de Santa Cruz, à época em que teria presenciado, então, a ocultação do cadáver de Stuart Angel na cabeceira da pista, de tal maneira que pudesse a Comissão ter maior segurança sobre esse aspecto. A Comissão procurou verificar a possibilidade de fazer uma investigação em loco, mas, como o nosso secretário executivo colocou, esta base foi objeto de uma reforma para ampliação da pista de pouso, a vida nos anos, essa reforma nos anos 70, após a morte de Stuart Angel, o que faz com que seja, na prática, impossível fazer uma checagem em loco do terreno para se apurar alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, não só esse depoimento parece consistente, como esse padrão de ocultação, ou essa forma de ocultação de cadáver, parece bastante condizente com o padrão que se utilizava à época. Nós temos que lembrar que todos os depoimentos apontam, por exemplo, para o fato de que o corpo de Rubens Paiva, após a sua morte no DOICOD do Rio de Janeiro, em janeiro de 1971, teria sido levado para o alto da Boa Vista. No caso da Casa da Morte, há um padrão que se inicia também a partir de fevereiro de 1971, em que a estratégia é realmente de ocultar o cadáver ou jogando no rio ou em locais ermos. E isto foi confirmado no depoimento do Coronel Paulo Malhães a esta Comissão Nacional da Verdade. Portanto, essa forma de dar tratamento ao corpo de um desaparecido que foi detido ilegalmente, ela, enterrando-o na cabeceira da pista de Santa Cruz, parece condizente com um padrão que se adotava à época de se procurar lugares, mais ermos, lugares em que não fosse possível fazer uma checagem naquele exato momento. Portanto, a Comissão Nacional da Verdade apresenta este conjunto de informações, inclusive esta revelação inédita, com a finalidade então de dar atenção, de dar atendimento ao seu dever legal de apresentar os resultados da sua investigação, ao mesmo tempo que ao trazer essas informações, abre espaço então para a complementação dessas informações, sejam através de outros depoimentos, seja através de novos depoimentos que possam ser efetuados por depoentes que já aqui se manifestaram, como é o caso então do capitão da aeronáutica Lúcio Vale Barroso, seja por novos depoimentos que possam surgir, mas a Comissão entende que até o prazo final para a apresentação do seu relatório em dezembro deste ano, há tempo suficiente para que se possa, assim como houve no caso Rubens Paiva, se avançar rapidamente na descoberta das circunstâncias da morte e do desaparecimento do corpo de Stuart Anjo. Mas a Comissão se sente então no dever de trazer a público essas informações, dando então seguimento aos trabalhos que vêm sendo feitos. Antes então de passar a palavra aos jornalistas e ao público, eu pergunto aos membros da Comissão se querem fazer uso da palavra. Rosa. Então, por favor, com a palavra e o Degar, por favor. Eu queria ver só se temos um microfone aqui, vamos ver se está funcionando. Aquela cabeça oposta da pista, havia possibilidade, pelo que entendi, de ser ali que estaria também o corpo, não é isso? E a obra foi na cabeça da pista direita, na imagem, não é isso? Então, não se poderia fazer a inspeção nessa cabeça da pista esquerda, onde não houve obra de ampliação? se pode perfeitamente, se pode perfeitamente com a técnica de radar de solo. O que nós queremos, com base na experiência brasileira e internacional, que nós queremos demandar as Forças Armadas, são informações mais precisas para essas buscas, que, apesar da tecnologia estar sempre avançando, existem limitações técnicas para o uso desse tipo de radar de solo. E nós sabemos que os comandantes da época estão vivos e eles devem prestar esclarecimentos. Ah, porque o que eu entendi, desculpe, Pedro, é que, doutor Pedro, é que não haveria mais qualquer possibilidade de se encontrar restos mortais de meu irmão. Não, como disse o André, essa possibilidade existe. Houve uma preocupação, a Comissão Nacional da Verdade, na semana passada, inclusive, através dos seus peritos, esteve na sede da empresa construtora que fez a reforma e ampliação da pista, pedindo para consultar os diários de obra, que são aqueles cadernos de obra que registram todos os eventos, todas as recorrências. Fomos informados pela empresa de que esses cadernos não estão mais disponíveis, não existem mais, porque a obra já foi realizada há muito tempo. Então, na verdade, do ponto de vista prático, é possível ainda se fazer uma investigação, é possível, só que com muitas limitações. Daí, por que, o que a Comissão Nacional da Verdade entende é que é fundamental a esta altura que a aeronáutica nos ajude à apuração dessa realidade. Não há sentido se nós, da Comissão Nacional da Verdade, somos um órgão público que estamos encarregados de investigar fatos que agora nós sabemos devem ser de conhecimento de um outro órgão público, que este outro órgão público negue informações. Então, na verdade, a esta altura, em que pese a possibilidade da Comissão, e a Comissão vai se empenhar ainda para dar seguimento às investigações, é fundamental que a aeronáutica nos auxilie e identifique. É evidente que os atuais responsáveis pela aeronáutica não têm relação com esses fatos. A imensa maioria dos oficiais sequer era nascida na época em que esses fatos ocorreram. Portanto, é evidente que não se está imputando aos atuais responsáveis pela aeronáutica nenhuma responsabilidade pelos fatos, o que faz com que não haja nenhum sentido na ausência de colaboração. Esta informação sobre a base aérea de Santa Cruz ter sido usada como local de ocultação de cadáver, inclusive do cadáver de Stuart Angel, é muito grave, é muito significativa e é muito importante, então, que a aeronáutica compareça e dê informações sobre o que acontece. Nós vamos requerer isto formalmente, portanto, em que pese a possibilidade de nós ainda continuarmos tentando colher mais subsídios, o que já existe obriga, no mínimo, a aeronáutica a vir com alguma explicação consistente, porque o depoimento do capitão Álvaro Moreira é um documento que parece muito sólido, muito consistente e, eu diria, está em sintonia com o padrão da época. Portanto, me parece que este deva ser o foco da comissão. O senhor me desculpe de eu ter questionado... Não, a senhora tem todo o direito, se alguém que tem direito de estar aqui questionando a comissão e a senhora. A senhora tem toda a razão. que eu quero parabenizar que eu não sei por esse empenho de nós. Tivem tudo considerando a liberdade dos senhores e do doutor André, que não viveram como nós, né, do doutor? do doutor André. O que eu esperava é que você tomasse a palavra para perguntar alguma coisa assim, porque você continua esperando, mas eu acho que com essa providência de tornar público esse depoimento, nós tornamos essa espera e essa luta uma luta coletiva, que é muito mais importante do que sendo somente verdade, porque nós temos que continuar fazendo diligências aí para procurar esses restos mortais e com uma certa certeza ou tomando uma certa cautela para que, inclusive, isso não desapareça. Agora, a mídia está do nosso lado também, acompanhando essa busca, né? Isso é muito importante. E ela tem sido fundamental, não é hoje, viu, doutora Rosa? É ao longo desses anos todos. A mídia tem sido uma parceira muito importante. mesmo nos anos negros, nós tivemos parceiros importantes na mídia. Eu agradeço muito a mim, muito mesmo. Ela tem sido um grande respaldo para a família Andres. E é com ela que nós encontraremos o corpo do Stuart Anjo, desvendaremos todos esses mistérios da Zuzu e do Stuart. Muito obrigada a vocês. Eu agradeço as suas palavras e pegar em nome dos meus colegas de comissão o registro. É evidente que todas as ocorrências em relação a mortes e desaparecimentos são igualmente importantes para a Comissão Nacional da Verdade. e este caso é extremamente importante e, como os outros, merece justamente que a Comissão se debruce sobre ele e é com esta finalidade que nós trazemos essas informações aqui. Então, continuamos à disposição dos senhores para eventuais questões que tenham sobre esse estado da investigação sobre o caso Stuart Anjo e sobre as informações que trazemos aqui. Obrigado. Obrigado.